Filipe Gonça, um jovem treinador, com 35 anos, passou por Porto d'Ávão, teve três épocas, teve meia época no Miliense e está há um ano e meio no Brito e com muitos sucessos. Filipe, antes de mais, agradecer-te a disponibilidade para estares aqui conosco. Numa altura que se calhar faz muito sentido nós ouvirmos opiniões de treinadores que trabalham na divisão principal da Associação de Futebol de Braga e começava mesmo por aí. O que é que tu achas da decisão que se está a perfilar da Federação Portuguesa de Futebol em relação aos lados competitivos? Antes de mais, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos ouvem. Também para analisar o teu programa, porque realmente é de tudo importante estarmos aqui e estarmos aqui. E o facto de estarmos por casa também nos ajuda a passar de tanta forma de tempo. Em relação à tua questão, estou incompleto da coisa. Então, acho que foi uma perspectiva. Muito perspectiva a profissional. O facto de não haver survidas. O facto de não haver survidas. Estamos a falar de uma época sem dinheiro. Estamos a falar também de uma situação em que nos apanhou a rua. Olha, Filipe, desculpa interromper o teu raciocínio. Estamos também muito baixo. Não sei se é da distância para o micro, porque deve ser da distância para o micro. O micro deve estar muito longe. Está, bem melhor, bem melhor. Força. E o meu dia. Isto também nos apanhou a todos de forma despremerda, como é lógico. Mas penso que são decisões muito precipitadas, porque assim não faz sentido. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do alto rendimento. Estarem a pensar em competir, enquanto na 2ª Liga e em visão de imperadores não é vencedor. Ok. Se não é possível para alguns, não é possível para ninguém. Isto é a minha ótima. Sim, sim. Mas contudo, cada dia cabe também no nosso contexto. Que é promocional, que é o máximo ao destreitado. E tudo muito bem. Não haver descidas. Mas faz tudo de sentido das desprezidas. E, independentemente do que eles tenham para mim, neste caso estávamos a falar e vamos por minutos, porque a conversa tem de ser afim para um tal. Exatamente. O presidente, em primeiro lugar, tem toda a oportunidade para alcançar o campeonato de Portugal. O que diz o Covid-19 e todas as equipas que estão nesse mesmo patamar. Porque não faz sentido. Estamos a falar de épocas de investimentos. Estamos a falar de mais de metade da época perfeita. E o trabalho depois fica muito com sabor agrido, digamos. Mas as decisões não buscaram a nós decidir. Claro. Mas o que se está a perfilar é a não existência de subidas. E, como todos sabemos, haverá muitos clubes que, por este ou aquele motivo, não irão participar no campeonato nacional de sénios. E, portanto, depois a federação fará os convites mediante os rankings das associações. É assim que este processo. Eu diria, é uma opinião, que o Providência será convidado, de certeza absoluta. porque acho que é a segunda equipa que está a porta e, portanto, nós temos, acho que temos três ou quatro já equipas confirmadas. Portanto, temos já três ou quatro vagas. Mas, tem-se falado muito sobre isto. Haverá uma série de equipas no CNS que não passarão ali na rede da Federação Portuguesa de Futebol e abre-se uma janela de oportunidade até para o Brito. O Globo tem falado sobre isto? Sim, de certa forma temos. Tenho conversado muito com a estrutura e pensámos nessa possibilidade, como é lógico. Contudo, como eu referi, não havia necessidade de estarmos à espera de possíveis desistências. Eu acho que deveria ser primeiro que o Brito está em primeiro lugar, porque é automaticamente. E, depois, aí, essas vagas, ou essas desistências, iam ser preenchidas pelos fundos classificados, digamos, para mim. Contudo, a decisão do Providência Nacional, neste caso, foi feito um bocadinho ao contrário. E vamos ter que aguardar. E acredito que o Brito vai subir naturalmente. Sim, também acho. Exato. Não tenho dúvidas disso. Porque, vamos ser fracos. Vai haver muitas equipas de equipas. Estão muitas equipas com muitas equipas operadas. Logicamente, eu não sei até que contexto isto vai, ou quantas equipas vão... Já estavam antes do Covid, o Covid veio acentuar essas dificuldades, não é? Porque nós temos muitos clubes que preferem a verdade desportiva, porque pagam dois ou três meses e depois deixam de pagar, não é? Aliás, o ano passado, no CNS, tivemos uma situação de uma equipa que subiu, com armados em entrada, subiu ao segundo. E é isso que me permite, Daniel. Faz todo sentido. Porque cumprir com os seus deveres é uma obrigação. Exatamente. Não faz sentido uma equipa estar munida de bons jogadores. E atacar como obtecedor da divisão, onde vamos dar esquema, não cumprir com os seus deveres. Enquanto isso, temos equipas que lutam para sobreviver, mas que são concluidoras. Claro. E isso é global. E não faz sentido. Estamos aqui a andar ao contrário. Estão contra isso. E acho que, se for por aí, é uma obrigação que, realmente, temos que ser mais honestos. Mas sabes que é uma realidade até da Prova Nacional, não é? Sim. Sem dúvida. Tem conhecimento de isso. Há tudo sem falta. Não é o nosso caso. Sim. Mas, de qualquer das formas, é todo importante pensar que essas ajudas de custo têm que ser renombradas, têm que ser aportadas. Porque os jogadores da Prova Nacional, que têm os seus trabalhos na Rocha, que também utilizam o futebol muito por gosto, muito por paixão, mas também têm o escape deles. têm as suas despedas, têm as suas despedas, claro. Têm as suas despedas, têm as suas despedas, claro. E só faz sentido se realmente terem em casa no intuito de fazer muito mais gosto e aliar a despedida. Filipe, vou ter um bocado nesse assunto. Tu achas que esta questão do Covid-19, e vamos acreditar que teremos competições a partir de setembro, achas que esta questão do Covid-19 também vai puxar à realidade alguns clubes no Prova Nacional, com orçamentos um bocado acima do normal, achas que vai haver... Eu acho que no futebol profissional isso vai acontecer sem dúvida, no CNS vai acontecer sem dúvida. A pergunta é se achas que no Prova Nacional, que os jogadores vão, pelo menos nesta época, porque o país vai entrar numa crise profunda, é isso, é sabido, os jogadores vão ganhar menos, os treinadores vão ganhar menos, achas que vai haver aqui um ajuste também, devido às dificuldades financeiras que os clubes vão passar? Bem, sem dúvida, isso é uma forte possibilidade, porque a conjuntura atual vai nos levar a isso, certamente, porque os patrocinadores não vão ser os mesmos. Claro. Onde gariar fundos não vai ser a mesma coisa, porque estamos numa situação de parada, as encontramos por casa, acabas se equipando, pronto, os convites, o comprometimento, jantar, os almoços, quando se agariaram, alguns fundos, para que os fundos pudessem sobreviver, digamos assim, está tudo parado. Logicamente, o atleta, digamos, a pessoa vai ter sensibilidade a perceber, que não vai poder oferir valores, provavelmente, dos do ano passado. E é importante que também os clubes não percam a cabeça profissional, não o podem perder, porque também não há, não há, não há, não há forma de, não há uns cabos, por as pessoas dizem aquilo, por ali, contratamos estes jogadores e, pá, inaugurando X, vamos trazê-los, mas isso vai ser problema de, ao contrário, vamos ter que ter a sensibilidade de realmente assentar ideias e perceber o lado em que nos encolcámos, isto é para todos. Claro. Sempre que todos, vamos ter que nos ajustar, nós, treinadores, jogadores, estruturas, porque tem que fazer de tudo para que nada nos falte, mas esse mesmo tudo pode não ser suficientemente. Nós temos que ter a sensibilidade, o terceiro, e temos que colaborar também. Obrigado. Muito bem. E o Brito terá, de certeza absoluta, convite para a participação da Notação de Portugal, que é uma receita extraordinária para o clube. Diz-me uma coisa, no início da época, toda a gente perfilava o Brito como um dos candidatos a ser campeão. Embora nunca assumido internamente de Probos, houve ali uma altura que se calhar estiveram mais próximo disso acontecer, mas quem estava de fora olhava e sentia que o Brito era um forte candidato devido ao plantel, devido à qualidade da equipa técnica, devido a todas as condições que vocês tinham, toda a gente achava que vocês eram candidatos. Tu achas que foi uma época positiva? Imagina que tínhamos terminado o campeonato e que estavas exatamente na 2ª posição, a 4 pontos do PVD. O balanço que tu fazes? É um balanço positivo? Sim, sim. Foi um balanço extremamente positivo. Muito frontalmente, Daniela, porque as pessoas gostavam, realmente, o que foi o planeamento da época no Brito Sport Club. Eu entrei a meio da jornada, tinha vindo com o Niense, entrei num projeto diferente, com um novo, com aspirações diferentes também. O que é certo é que quando terminamos a época não é bem classificada, claro que o intuito e o intuito, a época seguinte, irá sempre melhorar esse registro. Com tudo que fizemos, preparamos a época muito antes de fazer a ciência tecnológica, porque provavelmente faz sentido. A contratação dos jogadores foi de forma muito diferente de hoje. e nesse aspecto, eu e o Sr. José Dias tivemos, eu e a minha equipa técnica, que é o nosso tal, tivemos muito, muita atenção ao mercado, digamos assim, e tivemos ali a construção de um plantel que nos dava garantias para andar nos primeiros 5 lugares, que era esse nosso objetivo, que estava possível. Quando o Dama dizia que o campeonato seria, exemplo, lá lá no Papá Diel, daquilo de outra forma, que, logicamente, é isso que o meu companheiro dizia, se puder atingir o terceiro, eu não quero o quarto. Eu estou numa situação privilegiada para atacar o primeiro lugar, e eu vou, para atacar o primeiro lugar, e vou, e dificultar ao máximo a ação no meio do primeiro classificado. Contudo, sei bem das dificuldades deste mês do campeonato, porque tem equipas bem abenhechadas, equipas bem orientadas. Quando falámos desta tabela classificativa, ele vai ter os 4, 5 postos da tabela classificativa. Então, estamos a falar de equipas com muita qualidade individual e coletiva, e depois contem-se, é uma questão de ter o mais rodobás possível, e pegamos até um bocadinho no que foi o nosso trajeto até aqui. Nós iniciámos a EF, pegámos-nos já, segundo o primeiro registro da primeira volta, com os campeões de hiver. Sim, sim. Então, temos 29 pontos, uma marca histórica na Associação de Colaboraia, entrando aqui um pequeno registro também é, portanto, valorizar o nosso trabalho, porque realmente é gratificado para nós, porque dá-nos força ainda para continuar o nosso percurso, que é curto, por sinal. Mas que nos dava garantias, e dava garantias para fazer uma segunda volta, como nós, nós. Logicamente, as fundas voltas vão ser mais difícil. A perda de pontos, ou conquista de pontos, falam-se bem mais difícil. Porque uns para a melhor parte, 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 para a melhor parte. Mas temos que parabilizar. Eu tenho que ser um problema. Parabilizar, por exemplo, este movimento de campeonato, a parada, eu vou dizer para a minha opinião, para todos estes jornalhos que temos. Eu não poderia iniciar a próxima época sem acabar sem terminar esta. Não importa se a época, esta época, e a fim da época, iniciamos ali em novembro, e terminávamos em janeiro, e depois a próxima época, pensá-lo em janeiro ou fevereiro. E isto em cerca de 2 anos, possivelmente, voltaria-me a normalizar, porque esta outra forma é que estamos adequados. Contudo, para mim, é uma época um bocadinho desconfortável. Ou seja, eu mesmo, sendo campeão, no primeiro bolso de casos, não quero que esteja a verdade da minha opinião apenas. Não faz sentido. Eu queria acabar este encanto. Sei que temos que cuidar para a saúde, para a melhor parte. Sim, sim, sim. Mas não te sentias campeão, não é? Não te sentias aquela... Até porque, assim, nós fizemos uma época excepcional em termos de ter os resultados, em termos de classificativos, estávamos inseridos ainda na taça da Bata da Praga. Sim. E portámos dentro dos pares finais, das 5 primeiras equipas, ou das primeiras 5 equipas, era o Grito ainda, que estava no final. Era a única equipa, sim. E ao final da taça, com bons olhos, uma aposta nossa... Não, temos de ser sérios nestas coisas. O Grito era, sem dúvida, o principal candidato a ganhar a taça. Não quer dizer que o ganhasse, porque há outras equipas, mas era o principal candidato. No papel, era o Grito que era candidato. Mas falaste aí de uma questão, que eu já tive a oportunidade de fazer esse exercício, e acredito que também o tenhas feito, mas queria falar contigo sobre isto, que é... nós tivemos um ano de Pro Nacional atípico. E explico-te porquê. Porque a perda de pontos dos primeiros... dois, quatro primeiros classificados é muito inferior ao normal da Pro Nacional. Então, há duas formas de ver isto. Ou realmente há duas superequipas, ok? Ou realmente o campeonato começa a ficar nivelado por baixo. Ou temos duas superequipas, ou está nivelado por baixo. Qual é a tua opinião? Honestamente. Sim, sim. Um momento muito simples. Assim, quando falamos em competitividade até da prova, existe muita competitividade. A equipas são muito equivalentes. Há muitos produtos, não é? Os professores têm qualidade. Os professores deixem de vir de divisões superiores, se devem ao Pro Nacional, porque até conheciam os seus trabalhos, por exemplo. Mas cortaria já para isso, e não temos qualquer problema. A Pro Nacional, para mim, está nivelada por baixo. O número de pontos não reflete pela qualidade existente da Pro Nacional. Porque assim, vamos por partes. Há qualidade sim, mas em meio de equipas, o que é isso. E quando me refiro a isso, e lá está, eu estou muito cansado com o que tenho a dizer. É a minha forma de pensar o jogo. Eu vivo muito o jogo. Tenho uma paixão inónica por todos. Eu e a minha equipa técnica perdemos muito tempo, porque gostamos, mas perdemos muito tempo na análise aos outros. O que é que podemos melhorar dentro da nossa identidade e queremos melhorar ao máximo. É o que eu quero dizer. E vemos equipas que realmente têm esses valores, mas falta qualidade. Quando vais a observar um jogo, não vejo aquela qualidade. Tu não consegues dizer assim, pai, eles te vejam desta forma. E consigo ver aqui comportamentos dentro desta equipa. Eu sou muito sincero contigo. Nesta conversa, todas as elas chamam entrevistas. Estas não são entrevistas, são conversas. Mas eu percebo porque é que elas chamam entrevistas. Nestas conversas, só faz sentido para mim uma coisa. É ter convidados que tenham a capacidade de ser sinceros e não politicamente corretos, porque senão isto é uma porcaria. E quem está lá em casa a ver, não acha piada nenhuma, porque vai ouvir sempre os mesmos discursos. Eu olho para esta conversa, ou vejo esta conversa que estamos a ouvir, com todo o gosto que estão cá. Mas eu quero que esta conversa seja mesmo o máximo de abertura possível. O que tu me perguntaste, eu vou te responder com a máxima certeza. Sim, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Aliás... Me caracteriza a mim. Claro. É mesmo o que te caracteriza quando tentava fazer os trabalhos de casa em relação a ti. Porque não te conheço. Conheço o teu trabalho, mas não te conheço enquanto pessoa. E quando fiz os trabalhos de casa em relação a ti, o que me diziam sempre é Ele vai ser super sincero, me podes contar com uma conversa sincera e direta. E isso para mim faz sentido. Mas estava a dizer, eu tive uma conversa com um colega teu. num programa e dizia, porque eu trabalhei na prova nacional este ano, como sabes. E estava muito ligado à observação e análise e portanto recebia informação de todas as equipas. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isto. E se isto for problema para as pessoas, é problema das pessoas. Eu fui ver um jogo da prova nacional, tinha que fazer a avaliação, tinha que fazer a análise de uma equipa e vim com o caderno em branco. Ok? Portanto, eu não vi ali nenhuma ideia. E eu não estou a atacar nenhum colega porque eu nem estou a dizer quem é o clube, nem interessa para nada quem é o clube. Ok? Choca-te que haja, eu concordo contigo, atenção que nós temos oito, dez equipas da prova nacional com excelentes treinadores, com excelentes ideias de jogo, com excelente método, sem dúvida. Estamos de acordo em relação a isso. Mas choca-te que haja na prova nacional que aconteça isto. Que alguém vá observar um jogo e que venha com aquilo completamente de branco. Porque não sentiu que houvesse ali um fio condutor, uma ideia de jogo. Epá, o teu colega bate, mas bate para o avançado, que se movimenta para o lado esquerdo, que domina a bola, espera-te em equipa sua, sei lá, qualquer merda. Ok? Mas choca-te que isto aconteça na prova nacional. Daniel, isto é muito certo. É assim, com atenção que nunca, também, podias dizer aquelas atividades que não são o mesmo das atividades. Não, não quer dizer isso. Não, não quer dizer isso. Não, não, não. É assim porque eles, enfim, bem orientados pelos trabalhadores hoje. Estão em educações ingratas, mas tem o seu valor na loja. Mas agora, se tu me falar em questões de, tem visto que o caderno em branco há muito tempo já aconteceu há 23 jogos. Realmente, eu perdi-me por completo, porque a equipa era tão desorganizada e eu consegui as organizações, e aí estamos. Isto é um bocado, é muito importante. Só que, infelizmente, os companheiros existam. E nós, nós, somos nós, mas as estruturas, devem olhar para os treinadores e, mediante o que tenham para apresentar ou o que querem fazer com a sua equipe, escolher o perfil certo de treinador para aquele projeto. Enquanto se não pensarmos dessa forma, nós vamos ter dificuldades. E depois é os telefonos a tocar, como tu acabaste de... Como falamos anteriormente, não é? Sim, sim. Mas as mensagens aqui nos telefonos, os diretores, os presidentes e aspas. É importante que os treinadores e nós, os treinadores, tenhamos mais êxito. Ou seja, nós precisamos de tempo. Elas precisam de tempo. Precisam de encontrar os seus e-mails, os seus funcionários de jogo. As coisas não se ganham num mês, nem dois meses. Demoram muito tempo. Exatamente. 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 E é tudo importante que este conhecimento da vida, é importante trabalhar. É importante procurar coincidência. É importante filtrar as conversas que vamos tendo. Porque estamos aqui, esta troca de e-mails possível e amanhã com outros. A partir daí, acreditando o que estamos a fazer, estamos com o caminho certo. E sem nunca olhar e acrematar-nos bem. Isso é importante. Claro. Porque em nenhuma instância, nós estamos aqui a criticar quem quer que seja. Eu acho que há várias formas. Várias formas de chegar ao sucesso. Eu só estou a criticar é a inexistência de forma. Só estou a criticar a inexistência de forma e isso é de criticar sempre. Claro. E isso... Tu pegamos a ler com as minhas amigas também, porque eu tenho um bocadinho de lá estar com desta data, mas leva-nos até uma bocadinha, porque é uma bocadinha do que é a questão aqui. Estou a perceber, acho, sobre cada um. Equipações mais tácticas, mais técnicas. Eu, pá, isto, quem anda dentro do futebol e realmente percebe o futebol, gosta do futebol, é feita a várias casas. Aquela primeira fase de constatão estava indicada, estava em esclarecer, porque ela tem uma questão ao favor do estado, ácido, bom estado e clareza de jogo. Pode ser a três, pode ser os jogadores, pode ser a dois. Pode ser até longo, até pode ser longo. Eu respeito isso. Exato. De forma mais direta. Exatamente. ...e esta é a ideia do tenedor. Portanto, enquanto isso não o é, quando os jogadores chegam no campo, e os filhos que vêm na cadeia do meu pai, estamos trabalhando ao contrário. Agora, sou apologista, sim, ficando também naquela reunião que eu sou o Zé, porque eu não sou o Zé e 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 o Zé. Eu gosto de dois jogadores e muito clientes. Então, a partir da zona de direção, o Zé e 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 o Zé. Numa simples razão, sou muito apologista de um para um. Isto até no último dia, é um pouco de eu, por exemplo, vamos ter o meu, que tem muito medo, um aprendiz e que traz o quarto para o meu pai. Claro, claro. É desobrigado ele para te falar no trabalho e... E criar as equilíbrios, não é? É, mas é as ruas que não estão bem parecidas, que isso foi o nosso fim. E trabalhando-as agora, agora, depois, a minha reunião das três mais técnicas, que são fábricas, se me perguntaste naquela primeira fase... Era isso que eu tinha a perguntar. Eu fiz a observação ao Maurício, porque trabalhei 5 ou 6 jornadas. Já nem me recordo ao século, e então tive que nesse tempo, nesse espaço temporal, em duas ou três jornadas, tinha que ter as equipas mais ou menos todas referenciadas. Reparei, e tu poderás me ajudar nisto, que vocês tinham muita gente a chegar às zonas de finalização. Vi, recorrentemente, alturas em que chegavam quatro, outras vezes cinco, cheguei a ver chegarem quase seis, embora dois homens ali em apoio. Era trabalhado isto? É algo que faz parte do teu ADR enquanto treinador? Sim, sem dúvida. O treinador, primeiro, a minha equipa tem que estar em constante equipe. Ela tem que estar preparada para a carreira. Qualquer circunstância, estamos em ataque rápido, vamos estar no possível contra-ataque, vamos evitar esses novos treinadores. Sim, sim, sim. No possível contra-ataque, enfim, o treinador tem que estar preparado para a carreira. Ou seja, se eu quero chegar mais rápido, eu vou ver o risco de perder, porque a tomada, se não, tem que estar ao mais preparado, o risco de perder é... Erra-se mais vezes, naturalmente. E a reação tem que estar em constante equipe. Contudo, aprendendo até um bocadinho no seu pensamento, isto é muito comum, geralmente, as outras que não estão... Atendendo ao fato de eu potenciar ao máximo os meus jogadores para trás, na relação de uma profundidade em outros jogadores, É também tudo importante pensar que os meus médicos, os meus doidos, vou levantar e ocupar as zonas de futebol que não tiver, que por si só, já me leva a bater. Porque eu tenho muita gente para a gente, agora, com tudo, é o que eu refiro também. A construí-lo, eu vou deixar, porque a prova nacional é muito contratada, porque dificilmente eu tenho uma equipa a construir e registrar, muito calmamente, a identidade. Sim. Por mais que até te roubar, eu também tenho muito, do pensamento do treinador, do próprio jogador, que tens condições ou não para o poder. Isso também se não estás sujeito a um tal resultado. Porque se tu tiveres, depois de dar prova perante o resultado, ao meu amigo, vem a quem vier, nós estamos pela cabeça à frente, tens equipas de muitos resultados. E o que ganhar um zero é importante, porque se estás vendo que empatas um e um, que veste um grande erro, mas empatares um e um, nós chegamos a ganhar. Claro. Não é um caso, porque as pessoas atendem-se no trabalho, já estão bem tranquilos, as pessoas atendem-se no nosso trabalho. Peguei numa equipa, quase um ano novo, porque eu estou atendendo, porque estamos aqui, porque eu estou bastante bem, se estamos com isto. Contratámos todos os jogadores, ou seja estamos a trabalhar para o nosso grupo, e desde o estudo houve, dez houve 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 houve, houve 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 houve, houve houve. É um processo de todo o ano novo, criar colação, ele vai entrar o control, 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 o control, a batata... Sim, sim. Sim, sim, sim. Mas olha, por acaso era uma coisa que eu me interrogava sempre, nos Jogos da Pró-Nacional, eu vi muitos nesta época, as equipas quando perdiam o gol, quase todas, vamos tirar daqui 3 ou 4 equipas que não faziam isto, mas as outras 14 equipas quando perdiam a bola, normalmente baixavam automaticamente as linhas, portanto não pressionavam imediatamente o pressionador da bola, isto em zonas de finalização, isto é, perdiam ali a zona na criação, para as pessoas lá em casa perceberem, quando estivessem num ataque, perdiam a bola e baixavam imediatamente as linhas, não havia grande pressão, o avançado ajustava logo e faziam ali o primeiro tampão no meu lixão. Nós cair, até pela naturalidade com que as equipas baixam, mal perdem a bola ou o bloco, cair fazia mais sentido ser um futebol de posse, porque recuperamos a bola e a equipa baixa, a possibilidade de nós metermos ataques rápidos, diminui consideravelmente, e também a profundidade fica quase anulada, e então a circulação de bola, era uma das coisas que me interrocava, que era bolas, porque esta gente não circula mais, não tem mais paciência, é porque os blocos baixavam imediatamente, que é uma coisa que eu reparei na Copa Nacional. Tens esta opinião? Sim, de esta forma. Ainda para mais que quando estivessem pelas momentos, estamos nos lugares de tempo, primeiro, em classificados, quando o jogo não ganha a bola, automaticamente, tens de ter a preocupação muito, ou seja, tem muito bem o time, que agora estão, e até em 2, 3 toques, está a dizer na finalização, ou então tranquilizados. Estes casos, não é? Estes casos, não é? Estes casos, não é? o tempo, eu gosto de gerar espatos, para que possas poder procurarels. Estes que eu estou melhorando. Agora é bem importante, que verdade há a casa é de exemplo, que se a смотреть pela setembro é Então, de certa forma, é estar atento a tratar a minha na bola, entender o mais baixo comigo, adicionar, esperar, tentar levar o ponto. E é nessa altura que eu ia alertar-me, em casos concretos, e alertar-me para todos os tipos de coisa. Porque, geralmente, todas as perguntas que eu olhei naturalmente, ouviu, eu ainda voltava ao tempo, mas logo baixo. Sim, sim. Eu dava o máximo de possibilidade para poder procurar um jogo para mais profundidade no tipo de coisa. Talvez, ali, tenhas de ter aquela paciência, ir ao motor, ir devagar, ir a trabalhar sempre o jogo mais fácil possível. E depois, depois, tendo um movimento, um pouco de esquina o jogo interior, jogar dentro de fora, e começaram sempre a conseguir procurar. Quer dizer, eu vou estar com a base de ferramentas. Muitas vezes, tendo um jogo dos últimos 10.1, tendo, por isso mesmo, derivado àquela paciência. E até ao desgaste, até é devido, acrescento eu, ao desgaste emocional na equipa adversária. Porque estar sempre a jogar sem bola, tem um desgaste emocional muito grande. E eu reconheço essa qualidade à tua equipa. Porque via, muitas vezes, a ter paciência e a tentar, na procura, porque isso é o futebol, na procura do espaço, sempre na procura onde está o espaço, e via essas equipas. Ficas, 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 ficas baidoso, agora mudando assim, um bocado de assunto, se não me estou, torna-se, uma saldo, só vai interessar-me partir para mim. Não, ficas, ficas, ficas baidoso quando ouves o teu presidente a dizer o melhor treinador que passou no vídeo. Sim, logicamente estamos satisfeitos com essa inteligência. Ora, eu não leio muito a isso, por exemplo. Porque eu sei perfeitamente que nós viramos o lugar. Nós podemos olhar aquele lado, fazer as entidades. Mas o que faz é que for. O êxito é doer ao mundo, amanhã deixar de ser. Porque isto é essencial. E eu também faço muitas vezes a pensar em tanta consciência. Vale, eu queria que chegasses outra vez mais perto. Se calhar podes encaixá-lo aí na camisola, por debaixo. Já me consegue ouvir. Sim, bem melhor. Pronto, mas eu a ver aí. Toda a gente gosta de ouvir-me no meu chino. Mas eu não, eu ligo bem com o meu chino. Não há uma liga que é custo de pé, é um tal qual, como eu costumo dizer. Tal qual tem para as senhores. Eu aprendo muito pouco do meu trabalho. Tenho ambições. Tenho ambições. Quero chamar o seu movimento particular. Tenho uma equipa técnica a trabalhar com conversas grandes. Está contigo desde o primeiro dia. Perdoa-me isto, eu não tenho iniciamento disto. E devia para ter esta conversa contigo devia. A tua equipa técnica é a mesma desde o início? Sim, sim, sim. Desde o início... Desde que estás no brito? Ah, desde que estou no brito? Sim. Sim. Ou seja, chegamos a meio da época de Andaca, com a equipe de Patéxia, 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 com a equipe de Patéxia e com o Peixoto. E eu perdoe-me para dizer o que me merece. Realmente, ele e todos os que estão no brito, que ela é no chão. Não é fácil de ouvir. E se eles me estiverem ouvir para esta questão, eles devem ter essa opinião, que não é fácil de ouvir. Porque realmente eu sou muito desejante. E por isso temos as nossas tarefas. Eu espero que temos as nossas tarefas para ele a ter um filho e a se cuidar de uma grana. Mas se não tiveres, também é mau sinal. Se não houver ali discussão sobre pontos de vista diferentes numa equipe de Patéxia, é mau sinal. É mau sinal. Não é? E a respeito de que estamos muitas vezes a correr o que é bom. Pois. É excelente. Ora, pegando até nisso. De falaste aqui, eu até anotei, porque é uma parte da qual eu sou muito sensível. Falaste de... Vocês trabalham muito na análise do jogo. Eu tenho colocado esta questão a muitos treinadores, desde os treinadores que já passaram na primeira liga, treinadores de prova nacional e de primeira regional. Ok. Vocês fazem a análise, acredito que... Mas mostram aos jogadores em primeira instância? Sim. Passámos em gril e alguns cortes. Ok. Onde é que devemos chegar... Mas muito focado em vocês? Ou vocês fazem a observação? Nós só temos observadores, não é lógico. Mas é assim, eu trabalho muito. Sim, é equipa técnica. Sim, sim, sim. Eu gosto do shopping global no processo, porque eles realmente são aqueles individuos, mas que trabalham muito. Às vezes estão tão baixo que o treinador. E os treinadores não são ninguém sem uma boa equipa técnica. Pode ser o melhor treinador do mundo. Se tivés uma equipa técnica de merda, aquele não vai ter resultado. Agora, também é importante para os treinadores principais valorizá-los, porque realmente eles muitas das vezes não aparecem. Claro. Sim. E tem que ser valorizado por isso. Agora, eu tenho que me perguntar... Estava-te a perguntar em relação ao anúncio do adversário. Sim, sim, sim. Eu tenho um observador, como já te referi, que traz o meu relatório e a minha imagem. A partir daí, para te darmos um bocadinho a função. A função é uma coisa que é muito importante. Força-te. Porque ela não tem ideia de jogo. Ok. Mas condicionas o teu micro-ciclo semanal mediante a observação do adversário? É. Basicamente é isto. Treinamos quatro vezes por semana com o jogo. Aquela segunda-feira é o resumo do jogo, ver as situações, melhorar as situações, falar de algo em respeito. Dás folga depois do treino de recuperação? Exatamente. Ok. A função disso é que eu aproveito a ter o treino da semana, geralmente, desta feira, para ir buscar algumas situações para o agotar. Ok. Temos menos volta com os números que eu quero escurrar e tive esse tempo para esse dia para... E a quarta e quinta-feira trabalhas a tua ideia de jogo? Pois, em relação à quarta, quinta-feira é só a minha ideia de jogo. Mas imagina esta situação. Imagina que vais enfrentar... Deixa-me lá ver se não... Eu ia dizer o nome do clube, teu adversário, mas acho que não vale a pena entrar por aí. Mas imagina que vais... Não, não. Porque poderia eu ter cometido um erro na observação e estar a dizer o disparado. Portanto, para não meter eu o pé na poça, é que ela está calada. Imagina que, de repente, tu tens uma primeira fase de construção bem definida. Imagina que, principalmente em situações de tapé de baliza, o Grito tem uma primeira fase de construção bem definida. Imagina que tu tens um adversário que, por norma, pressiona alto a primeira fase de construção do adversário. E o teu observador entregou-te no relatório a dizer, atenção, que se chegais pressionam alto, podemos ter aqui alguns problemas em relação à nossa primeira fase de construção, ou até a ligação à segunda fase. Se tu alteras a tua primeira fase de construção, melhor a dizer, melhor a dizer. Percebeste a pergunta? Sim, sim, percebido. Ok. Eu, por norma, tenho três seguidas. Naquela primeira fase de construção, tenho três seguidas. Eu vou ver o jogo. Não sei qualquer tempo. Estamos aqui. Em elizora máxima, que poderia ser a desafiar os nossos adversários a perseguirem e a conhecer esses momentos. E é essa riqueza que também nos dá esse acordo. Eu não tinha pressão alto. Cheguei a fazer até um jogo. Olha, vou pegar aqui no jogo. Não é. Fomos a pavidei. Eu ia dizer o pavidei. É engraçado. Bora, bora. Continua. Continua. Um abraço para aquela malta que só ele ficou junto. Que é um grande colega. E estuda muito bem o adversário. Estuda muito bem. Alguém estuda muito bem. Isto é que é bonito. Isto é que é bonito. Este exemplo é que é bonito. Não se agarrar e chegar a exemplos de que realmente os equipos voltaram nas situações. E as pessoas percebem melhor, também acho? Sem dúvida. Portanto, aqui até olha, na relação dos três jogos, nós vamos pegar por aí. Por exemplo, no primeiro jogo em Brito, que foi uma quarta-feira, que era o número que ele só vinha atrás. Por acaso, os jogos que até fui trabalhando mais, como é o corpo estranho. De certa forma, ainda há todos os pontos mais fortes deles. E por sinal, fizemos um grande jogo, já começamos a perder um. Sim. Perde de final. Perde de final. Um grande jogo de futebol. Um grande jogo de futebol. Mas, de uma alegria, no segundo jogo, onde o Partido de Jardim foi bem. Também como um grande jogo nosso. Porque, de realidade, acho que foi um grande jogo de futebol. Um grande jogo de futebol, como a primeira parte mais bonito. Uma segunda parte mais perfeita. Mas o que vim, estava uma questionada, de certa forma, algo. Eu tinha preparado a equipa durante a semana, para aparecer situações. E se me recordem, lá, uma situação, que eu vou explicar quando é que eu quero chegar. Aquela questão dos dois avançados, os meus centrais, daquela primeira parte. E eu subi ligeiramente os meus laterais. E depois, num momento, em que o Partido de Jardim vai ter que voltar para o público. Um dos meus laterais, baixa quase na sua totalidade, até a linha de fundo, para receber o futebol. A partir daí, as linhas de parte, as funções deles, têm que ser todas capazes. E todas trabalhadas, não é? Não quero ninguém escolher no armário. A pessoa, para mim, tem que se mostrar. Tem que viver o jogo. Os dois, três metros, ele tem que dar uma situação ao colega. E é isso que faz as equipas crescerem enquanto jogo, enquanto coletivo. Porque eu não posso estar aqui a privar dos meus jogadores, ou a condicionar a ação do jogador ou do jogador da bola, digamos, quando eu tenho uma linha de base. Isso é por isso. Não pode acontecer. Aquele que não é um risco, é grande a perder, e estamos a perder. É no frente de bola, mas há uma coisa que é muito importante. Trabalho estes momentos. Amanhã eles vão subsistir e vão evoluir como uma realidade. Ok. É aproveitante. Só para continuar aqui um bocadinho neste assunto, porque eu, enquanto treinador, tenho sempre muito interesse nestas coisas. Eu tive aqui o Diálogo Moutinho, que foi adjunto do São Pinto e... Ele deu um exemplo de um exercício, que... É pá, acho que toda a gente faz esse exercício, não é? Mas depois, as condicionantes que tu mentes lá adiante, que são diferentes, é que variamos treinador para treinador mediante aquilo que tu queres. Ele, basicamente, estava a dizer, estávamos a conversar sobre organização defensiva, e ele falou daquele exercício em meio campo em que tens seis a atacar a tua linha defensiva de quadro, numa linha defensiva de quadro, era assim que estávamos a falar, e a linha defensiva de quadro se recuperar a bola tem três minimalizas atrás para marcar, e para condicionar também como é que eles depois saem e como é que eles resolvem os problemas de saída de zonas de pressão. E nós entramos, eu estava a dar este exemplo para chegar à questão. Imagina que tu tens um exercício em que queres trabalhar organização defensiva, ok? Imagina esse mesmo exercício, queres trabalhar organização defensiva, e tu, enquanto treinador principal, estás focado na tua linha defensiva, a corrigir os movimentos da tua linha defensiva. Nesse mesmo exercício, o resto da tua equipa técnica está focada nos outros elementos, ou focas-te só, ou tens toda a agente focada no processo de defesa? É sim, eu, por norma, gosto de conduzir o treino. Eu estou sempre dentro do treino, ando sempre em cima do treino, e gosto de treinar, gosto de dirigir, gosto de... Por norma, não gosto de parar muitas vezes o treino, mas também quando eu paro, quero que eles perceberam e pergunto, é uma questão mesmo, se está a entender, se está a perceber o movimento que é preciso, se consegue perceber quando o velho ainda tem a bola, qual é o movimento que poderá fazer, mesmo sem bola, aliás, porque é tudo importante jogar sem bola. Sim. Fazer avastamentos, criar alguns passos para que os colegas possam, etc. No entanto, começávamos antes do treino, por exemplo. Sim. Era um provoca, vais ficar em evocente atensiva, foca-te mais evocente atensiva, dá-se um feedback pontual, mas hoje o foco, o grande foco, faz a força de concentração. E depois também tenho outro a observar, porque assim, por vezes estou a ver umas coisas, e todos estávamos dentro da mesma ideia, mas por mais de nada um ambiente diferente. Eu conto para alguém para mim, com a situação em que quero, que é o lateral, o contamento dos fatos, e que realmente o colega, ou o respeito da minha colega está a ver uma razão, é que eu tenho tempo para isso, e conseguimos ali gostar bem dos ideias. Mas sim, trabalhámos com o treino. Quando ficámos num aspecto de orientação, que eu dou muito bem jogada, as minhas equipas, e, portanto nesse tempo, a orientação competitiva. Eu trabalho muito a organização de políticas, a prova disso é os meus campeonatos, porque realmente era um entrepunto geral, não descuidando parte das pessoas. Mas sim, trabalhámos com o treino em conjunto. Eles veem coisas que depois dizem-nos. Não ajudam da melhor forma. É preciso estar atentos. Faz-se todo sentido. Porque estamos em tempo de via, estamos em desacordo, mas no final ganhámos todos. É uma mais oportunidade. Muito bem. Nós, sei que há um convite do Brito para continuar. Há até uma afirmação do presidente a dizer que será nosso treinador se não aparecer um projeto de visões superiores. Que é sempre louvar essa atitude por parte dos diretores ou do presidente. É sempre louvar quando alguém diz que se aparecer ao superior é normal. E nós, como já ouviu alguém dizer no futebol, nós até mutemos um lacinho e levámos-nos lá. Se for para ir para cima, tudo bem. Mas vamos ter um Brito mais assumido candidato a campeão este ano? Ou vai ser a mesma linha de admiração? É sim, Daniel. É isso aí. É isso aí. É tão bem cómodo. Um pequeno mundo de ferrões que deverão vir a ser tomadas. O escalão que o Brito vai encontrar. Possivelmente terá a Pro-Nacional. Mas, e se é da Pro-Nacional, vamos falar lá concretamente da Pro-Nacional? Sim, é da Pro-Nacional. Porque não sei a ANS, certeza que o grande objetivo será a manutenção. Bom. Se a Pro-Nacional quer repetir, terámos de parte candidatos na loja. Até que rematemos a base. Já renovámos com 17 bancas. Bom. Já avanço. Já lá estamos. Portanto, por isso, a posterior, a partir de mais. Asunas mais vividas, não vamos aumentar a competitividade. O grupo que é o nosso emprego. Mas vamos ter tempo. O importante está feito, o primeiro banco está dado. Para manter a base. Ou seja, manter a base. Eu diria que já estáis bastante adiantados. Com 17 renovações, já estáis bastante... Os jogadores acreditam no projeto. Acreditam na nossa forma de trabalhar. Acreditam nas pessoas. E todas as minhas coisas estão a receber mais fáceis. E quando os jogadores têm dúvidas, são todas as pessoas. Porque, enfim, eu também já acho que venho. Exatamente. Traz-te ou não. Mas é importante que sabemos que todos os clientes vêm num clube. Não há processo. Fica por cima. Trabalhando bem. Porque a exigência é grave. Eu confesso que eu sou muito exigente. Vais muito exigente. Vais para o campeonato. Vais para o campeonato. Vais procurar como é que funciona o gol. Como é que trabalha o gol. Eu sou fulido. Tu chegares para o treino e vais treinar. Não vais para lá. Não vais para o campeonato. Não faz por favor. Dizem-me. Olha, homem. No mesmo tempo que tenho para treinar. Tenho dinheiro ou caracas. Não há dificuldade de... Opa. Como é que está? Filipe, eu queria aproveitar essa deixa. Que é... E é uma questão muito falada por parte dos treinadores da prova nacional. Que é... Vocês recebem os gajos para treinar após oito horas de trabalho. Muitas vezes aturar um chefe do piorio. Ou até trabalhos em questão de x horas de pé. Ou x horas sentado. Enfim. Há um trabalho especial a nível emocional para trabalhar esta malta. Por parte da tua equipa técnica. É. Logicamente. Eu também como treinador tive essa responsabilidade. Trabalho há muitos anos. Gosto de fazer tudo com o cliente. Para fazer o cliente. É. Este falam que eu também tive. Para falar. Para ter a relação de treino e trabalho. Ou seja. Gosto de fazer o tipo de trabalho é preocupados. Porque. As pessoas que estão muito interessadas com as manuseias. Que estão a ficar com caixas de dedos. Estavam a fazer o trabalho de treino. Ou seja. Estamos a ter falado de duas horas de trabalho. Mas. Estão 4 horas. Claro. De trabalho de força. Digamos assim. Logicamente. Eu quero fazer um trabalho. Dos dois. Estão a ficar pegando. Um treino de quarta-feira. Um treino de jovens. As respostas dele. Não vão ser iguais. Ou aos jovens. E lógico. Eu também tenho que ter esse olhão. Para perceber realmente. Que ele está a fazer o seu treino. Mas já está a fazê-lo. Mas tem que ter dado o seu treino. E daí. Eu também. Eu sou muito franco com eles. E os nossos jogadores. Honestos. Eu dou-lhes liberdade máxima. Com a responsabilidade máxima. Se eles não pedirem isto. Fica bem. Eu sou assim. Para ver. Dentro do nosso contexto. Então o contexto. Agora devemos trabalhar mais profissionais. Porque eu quero trabalhar mais profissionais. O que eu quero trabalhar de vida. Além disso. Maluadores venezes. Estes aqui tudo nisso. Família. O perfil. Opá. Vamos separados. Os dois. Eles têm o trabalho deles. Eles trabalham 8 a 9 horas por dia. Gostam muito de fome ouro. Mas é importante nós mantermos ali aquele grupo. Porque é aquele bem familiar. Que é firme bem junto. Lógicamente. Tem dois anos. Amém externo. Eu gostava muito de ficar de casa. Para alimentar o meu filho. Eu sou o primeiro a dizer-lhe isto que é claro que eu me conheço a pessoa e digo Então pai, o que é que estás aqui a fazer? É nestas coisas eu que moro. Isto é assim, não quero dizer que tu não estás a treinando. Às vezes o grande treino é que o jogador com cabeça limpa, é que eles o jogador motivado, é que eles o jogador que depois no fim de semana vai-se virar-te a ti vai entrar. Não, depois vai-te dizer que caralho, eu vou recatar as malas que realmente nós assim todos nos temos. Sim, eu acho... Eu acho que muitas vezes nós complicamos isto tudo e o nosso grande objectivo é olhar lá para dentro e saber que há 11 pessoas que defendem a tua ideia e 11 pessoas que são capazes de morrer por ti. Ponto. Tudo o que disserem após isto é tudo o que o treinador tenta fazer. É gratificado para nós treinadores quando o João dizia-lhe isto como expressão eu dou-lhe o privilégio e tenho um fantástico neste aspecto. E quando digo que a minha direita é a minha esquerda, eu vou assim não por baixo. Fantástico. Enquanto tenho visto, enquanto eu digo isto como expressão para não que eu não estou capazes de dizer-lhe assim que as queijos vão me ir até o fim do mundo. É isso? Eu não lhes dou nada. Eu não tenho que fazer o que eu vou ter. Porque assim, as regras são claras, há regras, há exigência, por fim, desde pontualidades, coisas que tu possas não até imaginar, mas eu sou muito revoluço para isso. Mas estamos com as regras e abertos com eles. Estamos com os homilhões, nos olhos, o que é que é essencial para que as pessoas pudessem de toda a tal forma. Ok, mas há problemas, não há limites disciplinares, não há nada. Há harmonia, a solidariedade de dano, o que é importante. E o espírito do grupo, de certeza, não é? E isso, para ver o que é que precisa, é isso. É isso? Nós temos as nossas famílias, há de comportamentos, comportamentos, para que as pessoas possam responder entre eles juntos, e a partir disso estamos entre nós. Olha, nesta coisa toda e na quantidade de pessoas que falei, nas observações que me fiz, 4 jogos favoritos, acho eu. Tu tens noção que o teu futebol privilegia o desenvolvimento do próprio jogador? Sim, sim, sim. Eu costumo dizer que os jogadores muito refugiram um bocadinho ao tema, muitas vezes. Eu geralmente contrato, pelo clube dos jogadores, estou achando os jogadores do clube. Porque isso também me vai fazer crescer enquanto treinador. Na minha curta carreira de treinadores, eu gosto de aceitar os novos. Gosto de vivenciar os novos reais. Gosto de produzir o dinheiro para estar aliado à prática. Gosto de praticar, gosto de evidenciar, gosto de experimentar. E só assim é que nós crescemos, nós, enquanto treinador e enquanto foco. E o que é que eu coloquei? Eu fui buscar um jogador, por sinal, ao cráter. Vou-te falar, vou-te por nós. E ele também, certeza que vai ficar contente a ouvir, é o trainer. O trainer estava no Santa Maria, assistiu-se a ter contrato, por sinal, com o Julio Vicente. É um jogador fantástico. Sem dúvida. Muito evoluído, sim. Muito rápido. Uma carença um. Exatamente. Uma carença um tem mais do processo até de cantinho, de vídeo. Estou descobrindo isso. E ele está melhorando os vistos. Mas ele vinha com um problema enorme. Eu atuei de dificuldade na vida. Muitos vermeintos. Ele tinha um comportamento que não era o mais adequado. Eu gosto de equipar com uma imagem. Eu gosto de escolher, mas resolvem-se dentro do caso. Propriamente. E das coisas que eu mais até referi. Falei com a notária. Estou a pegar a notária porque é um miúdo que eu estava sempre a dar-lhe a cabeça. Mas eles focam o coletão que eu gosto mais, pelo que chocolate, digamos assim. Porque deu-lhe gozo trabalhar mesmo para que ele perceba que tem condições para chegar ao auto-reinamento. Tem condições para estar a dormir ao universo. Simplesmente tem que entender. É hoje o que eu quero. Trabalhámos esse aspecto mental dele. Realmente, claro, não é porque tirámos fotos vivo. Porque tirámos fotos vivo. E a minha boa decisão é muito por tempo. Trabalhámos pelo preço. É um dos que já que não vou. É? É um dos que já que não vou. Só te vou perguntar este. Já. Já, já, já. Também gosto muito do futebol dele, por acaso. Gosto muito do futebol dele. Sou admirador do futebol dele. Desculpa? Estava até vou dizer que sou admirador do futebol dele. Do... Ah, sim, sim. Ele tem qualidades. Mas como a dizer muito acima da mãe. É sim, vou dizer nada. Mas como a dizer que ele é o melhor jogador da formação. Isto é a minha opinião. Vale do lado. O Grito. O Grito. E o Partiz. Como também ia dizer novamente. O Grito já desde os 5, 7 jogos. Andava muito em função dele. Ou seja, porque realmente ele era aquele jogador que a bola colava na pé. Penhões. Ele vê coisas que muitas vezes não. Mas tanto, e às vezes estamos a tocar em vez com o 1º e 2º de 1º liga. E às vezes estamos a falar. Mas sempre são contextos com exercícios. Eles vão acima no alto rendimento. Perdem um jogador e... Ah, faz-me isto. Quer bolo de suporte. Quer entrar no sete das fotos. Cheio do que o entendo. E a bola com uma nuva. Até lá. Mas tu pegares nesse contexto. Ou nesse mesmo investimento. Ou nesse muito tempo. Que a gente transforme para a nossa vida. Ele vai ter mais dificuldades. Muito aliado. Ou é o mesmo. Logicamente. Mas o Tiger não. O Tiger não. O Tiger não sei. Ele cuido. Faz coisas fantásticas. Não dá. Eu sou o meu juiz. Não está a primeira unida. A forma como ele toca na bola. A forma como ele bate na medida. E por isso. Dentro deste aspecto. Ele não é imunicamente muito forte. Não. Então a medida. Que cortes muito bem na bola. Vai aos jogos. Altos e outros. Não. Tem todos os atributos para que possa aparecer no final. Muito bem. Olha. Tu já disseste aqui. Que queres chegar ao alto rendimento. E quando falamos alto rendimento. Estamos a falar de primeira e segunda liga. Segues. 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 Uma linha. Isto é. Uma pergunta interessante. Aqui. Entre treinadores. Porque. Há colegas que o fazem. Há colegas que não o fazem. E portanto. Era para saber a tua opinião. Em relação a isto. Tu segues uma linha. Condutora. Do percurso que tu queres trilhar. Até chegar lá. Os passos que queres dar. Assim. Eu vou-te fazer agora aqui um comentário um bocadinho. Isto há pegar um ponto na destas situações. Que me quero que veja também. Estarei um servidor que. Gosta de. De infeliz. No treino. Eu gosto também dos treinos. Que façam do equilíbrio. Que é isso que os fazem. E a paixão que o jogo. A paixão que o jogo. E as vezes. Eu tenho os treinos. Não treino um gol e eles querem olhar para mim desde o momento. Mas é aquela bola que não é, que é muito social. Então, é uma das tapas. Mas onde eu quero chegar? E quando eu tive que ver a treinadora, eu tive que ter um portal. Joguei lá 4 anos, depois fizeram um final de treinamento no portal. Um clube que tenho muito a preso, por sinal, gente boa. A deixar lá bastante avisados. E também quero que eles percebam, isto também já passou, mas... Que têm aí muitas afinidades. Às vezes, tem todas as nossas divergentes. São as nossas almas. Faz parte. Por outros, a não confundir nada. Simplesmente por um clube, mas tem sempre a gratidão de olhar para trás do processo que foi feito. E também dar um obrigado novamente a estas pessoas que não terão essa oportunidade para... Claro. Para começar a minha carreira e a minha carreira. E também programo aqui um exemplo que estamos em contexto. E se estes também estiveram em que eles vão a ver... Eu quero dizer, por exemplo, o Nandelo por exemplo. Eu portado. Ele e o Orlando. Duas pessoas incríveis. Uma delas, neste caso, é o Abel. Já estou a referir um bocadinho. Não é este, mas tenho que dizer isto. Temos um bocadinho a mesma responsabilidade. Nós somos muito fronteis. E chocava-nos muitas vezes. Mas é assim. Algo que é muito importante. Claro. Não há ninguém que tem importado. Goste mais de importado que o Abel. E nos progredindo a partir do público. E se lá não é um bocadinho daquele clube. Logicamente, muitas vezes, basta entrar em um clube. Claro. Mas sempre se o lado. Este foi um bocadinho para fazer-nos crescer. E eu também tenho que dizer isto. E às vezes aproveitamos estes... Sim. São sete épocas no Porto Larro. Tu tens. Quatro enquanto jogador. Depois, enquanto treinador, é muito importante. Sim. Foi o primeiro ano como treinador. E a segunda gestão. Fomos campeões. Vemos à Pela Nacional. No ano seguinte, vamos à final da Taça Lanta-Dorana. O futebol perdemos para o Escolhão. Depois, no terceiro ano. Mas fomos sempre... E vamos com um grupo importante. Mas quando ela está vivendo... Eu sou um trajeto de ativos. Eu continuo em minha carreira. Eu tenho esta postura. Eu aos 40 anos... 40, 42 anos... Eu tenho que estar a trabalhar. E este é o meu objetivo. Ou pá... Chama-me um aluno. Chama-me tudo aqui. Às vezes... Agora, é assim... É importante a gente que eles olhem. Para ti... Um trabalho final de uma cunha. Eu não tenho uma cunha. Eu sou o Felipe Gonçal. Conhecido por Gonçal. Porque temos que ser igreja. Acho que não foi doido. Eu vou jogar o lugar. Mas eu não gosto muito muito. Agora, é importante... É importante dizer que realmente... Nós, no futebol... No mundo do futebol... No capitalismo do mundo do futebol... Vão ouvir um bocadinho disso. Compadrimos... Muitas... Mostrar os problemas... Peço a tua oportunidade. Porque tu não vais provar nada... Sem tanta oportunidade. A mesma coisa... Tu vais à procura de uma proposta de emprego... Tenho experiência. Amiga... Tu assinas na Universidade... Como é que eu tenho experiência? As experiências são que vão me ter dada... Você está há muito trabalho... Eu vou adquirir essa mesma experiência... E vou adquirir o teu trabalho. Claro. É pá... Eu tenho uma opinião muito... Muito engraçada em relação a isso. E até... Na prova nacional... Que é... Por exemplo... Esta semana... Foi anunciado... Que o Rick Castro... Ia assumir... O Taipas... É a primeira vez... No futebol senior... Que ele assumiu uma equipe... Logo um histórico... Como o Taipas... É pá... Eu bati... Sim, sim... Ah... Sim... Eu bati palmas... Estava sozinho... Agarrado ao telemola... Eu bati palmas... E disse... Pá... Vais-me perdoar... Filipe... Não para o nacional... Só para sempre os mesmos... Percebes? E quando aparecem... Treinadores... Treinadores... Treinadores novos... Sais daqui... Atrás ali... É... É... E... É pá... E não me levem a mal... A gente... Vai ver um colega... Vai ver um jogo qualquer... Eu não sou ninguém... Não faço despercebido... Ninguém me conhece... Mas... Eu vou ver um jogo... De uma equipa que perdeu dois jogos seguidos... Olho para a bancada... E estávamos a falar disto em off... Olho para a bancada... Estão lá... Cinco treinadores... Pá... Isto não faz sentido nenhum... Não é? E... Exatamente... E... E digo-me... Ah... Vamos ver o jogo... Como te forres... Não... São coisas diferentes... E... E... Acho que sim... Acho que isso que estás a dizer é verdade... Acho que na... Na primeira e na segunda liga... Ainda acontece tempo... No CNS... Acho que felizmente... Já começa a acontecer mais... Já há mais clubes... Olhar... E... E... A puxar... Treinadores... Jovens... Isso é muito importante... Eu acho que seria muito importante... Estás a dizer... Já há mais... No caso de hoje... Atenção de Pancastra... No clube de profissional... Um... Um indivíduo que tem mostrado a sua qualidade... No longo dos anos... Num projeto que tem lhes abriscado... Sim... Sim... Não conhecia o trabalho, não vale a pena, porque eu vinha da formação e um pouco ligado ao futebol sério e fiquei verdadeiramente impressionado com os métodos de trabalho. Aliás, ele já foi aqui nosso convidado e eu fui ler a cirurgia pública, porque ele realmente tem os métodos de trabalho muito à frente e com resultados. Portanto, não basta ser à frente, ele tem os métodos de trabalho à frente e depois aquilo dá resultado, porque a equipa tem comportamentos físicos bastante assinalados. Mas é isto mesmo, outro exemplo, aqui perto de nós, no próprio ponto que aposta no Zé, percebes? Eu acho que sim, acho que está na hora dos clubes e que me perdoem, esta é a minha opinião, já estou como tu, que me perdoem, mas é a minha opinião e eu dou. Não têm que ser sempre os mesmos. Há gente com muita qualidade que já está há muitos anos na Pro Nacional, que já devia estar no CNS, sem dúvida. Há muitos treinadores na Pro Nacional que têm qualidade suficiente para a CNS, e se calhar são da Liga, eu conheço algum, mas também há gente na Pro Nacional que não vejo ali grandes atributos para estarem nessas divisões. Ora, mas eu gostaria especialmente dessa expressão, até aos 42 anos que há de estar na Primeira Liga, meu caro amigo tem 7 anos, acho que é tempo suficiente para tu chegares lá. Mas o primeiro passo, isto mesmo para terminar, porque já passámos em muito o nosso tempo, o primeiro passo é pôres o grito, se não for por convite a esta época, pôres o grito no CNS. Achas que o grito tem condições para ser público do CNS? Sim, muito francamente. Bem, ainda agora, em termos de tempo, as pessoas são muito grandes, muito o seu companheiro. Temos ali mais dois campos. O que, para o mundo da Pro Nacional, já com o CNS, é todo médico. Tem muitas condições de trabalho, que este ano já voltava muito o nosso trabalho, porque é derivado à quantidade enorme de meninos na formação. O grito se não está em erro. Estava ali com 300, então, e eu estamos em relação a uma área de equipas de futebol que vivem, ou seja, estamos a falar de muita gente. E vemos de infraestruturas que já se tornaram muito, 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 muito curto. Terminaram agora as obras de dois campos, o que é de todo importão. Agora sim, vejo, 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 com a possibilidade de experimentar um campeonato. Ok. Porque as pessoas estão alinhadas, as pessoas querem, trabalham muito para aquele povo. Um pouquinho de vida ali perto das pessoas, por isso é realmente que estamos sempre dispostos a ajudar. Alguém lá não me odia qualquer, em busca de infraestruturas, etc. Está sempre um dois, três pessoas, pá, vamos colaborar, vamos fazer, vamos ajudar, vamos colaborar com o nosso. Toda a falta ali está envolvida no porcento. Desde a pessoa que vai ao juro, por exemplo, não iria ao juro, mas que no final até pode dar-lhe a palavra para tentar ajudar de uma forma ou de outra. Mas nota-se, nota-se, nota-se a envolvência de todos. Também é uma coisa que é importante. Não é um clube fácil de existir, isto é, para treinadores, porque as pessoas são exigentes. Isto é, e claro, quem quiser andar de futebol, habitueste a exigência, porque é um clube que serve para isso. Que eu puxei para ali a malta atrás do banco, a dar aquela... E terrível o balde adversário, pá, eu vou-te dizer uma coisa. Eu treino há 100 anos e acho que não falhei em nenhuma época ir a abrir-te em situações completamente diferentes. E é duro, para o adversário é muito duro, até na formação. Mas isto é uma ilogia, atenção, isto é uma ilogia porque eu adoro o bairro e acho que as pessoas devem defender o clube da terra. Isto é uma ilogia que eu faço, portanto, não é fácil até para os adversários. Felipe, pá, agradecer-te mais uma vez. Eu tinha dito que isto passava a voar. Isto, pronto, é realmente, começa a ser muito curto em algumas conversas uma hora, mas eu não gosto que isto ultrapasse uma hora e nós já ultrapassamos. Portanto, temos mesmo que encerrar isto. Agradecer-te mais uma vez, de coração, e dar-te aqui espaço para mandares mensagens lá para casa para os adeptos, para os seus jogadores, para a malta que nos teve a ver lá em casa. Força. Antes de mais, obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. É muito obrigado por estarmos aqui, portanto, esta boa conversa. Não está a esta hora, parece que foram 10 minutos. É verdade. Mas, de qualquer forma, respondem mesmo assim. Foi aqui em volta e estavas aqui 3, 4 horas. Mas, passando à frente, dando-me uma palavrinha, primeiramente, a todas as pessoas do rito, aos meus jogadores, ao meu staff, que é o trabalho de pessoas, e estamos aqui numa conversa futbolística, e espero que todos possam. Um beinagem para todos, portanto. Muitas pessoas, muito tempo, que se tem nesta altura, e que têm este tipo de oportunidade, que é, portanto, trocamos aqui umas ideias, ouvir-nos, especialmente, e começar a fazer as pessoas de forma diferente. Por vezes, ouvimos, ah, vezes eu adoro, mas vamos e prendes com os ouvidos. É, ou conversa com as pessoas, e diz aqui, ou seja, ou mesmo, diz mais coisas na cara, não dá-te ir com o peito. Exatamente. Olha, acho que é uma forma, é uma forma excelente de terminarmos isto. Lembrar-vos só que este vídeo ficará disponível à página do Facebook, mas depois, com o passar do tempo, que o Facebook comece a eliminar os vídeos, mas no canal do YouTube, se subscreverem, receberão sempre um e-mailzinho, e lá sim, temos todos os vídeos disponíveis destas conversas. Já em futebol há cinco. Espero que tenham gostado tanto como eu gostei. Foi um prazer enorme falar com o Filipe. Amanhã falaremos sobre o enquadramento, sobre estas questões de problemas da classe, com o Vice-Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, com o Dr. Acualdo e o Saúde. Fiquem em casa, fiquem bem, e vemos-nos amanhã às cinco. Forte abraço e até amanhã.